Olá, meus pequenos! Tudo bem com vocês? O tia Anice está legal! Vamos primeiro, antes de começar a nossa aulinha, vamos falar com o Papai do Céu bem bonito. Vamos lá? Papai do Céu, obrigada pela criancinha boazinha que eu sou. Obrigada por Papai, por Mamãe, pelas titias, pelos coleguinhas. Amém! Olha só, nossa aulinha de hoje vai ser de Matemática. É legal, né? E dando continuidade ao assunto passado, a gente hoje vai recordar o que é antes e o que é depois. Vamos lá? Primeiro, Quem lembra que numeral é esse? Numeral 1 E esse aqui? 2 Mas o 1 vem primeiro, vem antes ou vem depois do 2? O 1 vem primeiro, aqui ó, antes e aqui ó, depois. 2 Tá vendo aí? E agora ó, olha os menininhos aqui ó, antes, esse menininho grandinho aqui ó, bem grandão. Antes ele era pequeno, depois ele cresceu e ficou grande, antes ele era pequeno, depois ele ficou grande. Então, aqui é o antes e agora é o depois, tá vendo aí? Antes ele era como pequeno e depois ele ficou grande. Muito bem, meus amores, agora vamos fazer nossa tarefinha bem bonitinha e mostrar pra Tietchan, tá certo? Beijo!